Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, é muito sério, hein? Não é porque eu sou o melhor tatuador do mundo que eu só vou gravar tatuagem, tá bom? Duas as vezes que eu venho postar um vídeo pra vocês e fica assim Salles, faz vídeo falando de tatuagem Salles, faz tatuagem falando de vídeo Eu sei que vocês gostam quando eu falo de tatuagem Eu já enjoei da luz azul, é por isso que eu botei verde hoje Mas não vou falar só de tatuagem, gente Mas sim, toda semana, toda semana nós vamos falar sobre tatuagem, pelo menos alguma coisa que eu também gosto, né? Não é todo hoje? Esse vídeo tá sendo patrocinado Você que tem o sonho de se tornar tatuador ou já tatui e quer evoluir ainda mais Imagina só se houvesse um site onde você pudesse assistir várias aulas e aprender a tatuar Aí, no conforto da sua casa Meu Deus, mas tem um site assim que se chama www.cursogetattoo.com.br Lá você vai aprender a atender os seus clientes a regular máquina a traçar, a pintar, a montar a sua bancada a montar os seus desenhos e atender a todos os clientes Tipo, lá você vai aprender a se tornar um tatuador de verdade Então, Salles, muito obrigado por patrocinar esse vídeo Quem tiver interesse O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Agora vamos ao vídeo 25 tatuagens feitas por pessoas bêbadas Não bebam Assim, ó Tá ruim Tá muito ruim Mas não tá tão ruim O sexy tá com um traço estranho O E não parece um E Um X A banana tá deslocada dentro da casca Tá ruim Mas não tá tão ruim Acho que é hora de sentir vergonha pela noite que eu fiz essa tatuagem em Tenerife Agora, por que, né? Uma banana sexy Ela não é sexy Ela tá torta dentro da casca Por que sexy? Ah, véi, essa eu gostei Já fez o caminhãozinho do dedo, véi Mas... Por que que a unha tá desse jeito, meu amigo? Vamos limpar essa unha, esse pé Nascer de novo, quem sabe? Esse cara tá bem, véi Essa unha tá bem Que nojo, mano Nossa, pior que a cabeça da pessoa que é retardada Vai além, né? Aí que que eu tô pensando Você já vira aquele pessoal Se você tem 12 anos de idade Você não viu nada O que você tá ouvindo aqui agora nem existe É coisa da sua imaginação Mas vamos dizer que tem um tipo de pessoa Sabe quando duas pessoas se beijam na boca? Então, tem gente que gosta de beijar o pé da outra É, acostume-se Quando você estiver mais velho Você vai descobrir coisas horríveis Sobre outros adultos Agora imagina uma pessoa Beijando esse pé, meu Deus Enfim, a tatuagem tá bonita O traço tá perfeito Parabéns, sua tatuagem não é de bêbado O pé ou o pé, por outro lado, é de bêbado As letras da minha coxa foram a palavra D Eu mesmo fiz essa tatuagem na mesa da cozinha Em uma noite em que desisti de estudar pra uma prova E comecei a beber Olha Pra quem não é tatuador Eu acho Eu acho que não é, né? Tava estudando pra uma prova E fez um pocket hand Que é o ato de você usar Eu não vou falar Pocket hand, você usar agulha e vai fazer no pocket com a mão Pocket hand, entendeu? Esse é essa tatua Principalmente nos Estados Unidos Isso é uma cultura bem forte Tá até que tá legal Tá de muito bêbado não Tá bom Podia ter ficado muito pior Nossa, aí zoou Olha o tamanho É grande, velho Isso é ruim pra você Você fez uma tatuagem grande sem sentido Abastecida pelo Whisky Jim Beam Em homenagem ao meu cachorro Whisky É, tá bem ruim, velho Porque tá grande Ela ocupou um espaço no braço com um desenho Ruim Tá ruim Essa tatuagem bêbado Não beba o Whisky Jim Beam Minha amiga e eu fizemos essa folha de bordo De bordo Bordo ou bordo? Não sei Em nossa nádega Por que não falar bunda, né? Direita Ah tá, porque bunda é uma coisa só A não ser que o CC seja igual a mim Que não tem nenhum dos dois Na nádica direita Após uma noite de bebedeira Em uma convenção de filmes de terror Havíamos feito um trato com um grupo de canadenses Pra fazer essa tatuagem Em troca de uma garrafa de xarope de bordo fresco Ah, é bordô É uma bebida Bordo E nunca quebra uma promessa Mesmo que tenha sido feita bêbada Além disso Tipo Uma garrafa de xarope de bordo Bordo Por que alguém não faria isso? Deve ser uma bebida muito cara Mas não Eu não tatuaria Olha a bandeira do Canadá Você está no Canadá Vamos dizer que não foi tão errado assim Mas ficou ruim Você podia ter procurado pelo menos um bom tatuador Porque o lado direito Tá totalmente diferente do lado esquerdo Não foi uma boa ideia Má ideia Nada demais Se você quiser tatuar má ideia no joelho Quando você senta no trem A pessoa que tá aí pede olhando Ela pensa alguma coisa E tá escrito má ideia Ela pensa Caraca, será que a pessoa sabe o que eu tô pensando E tá falando que é uma má ideia? Talvez eu não vá fazer E aí talvez você salva a vida de uma pessoa Ou você pode frustrar ela Porque ela fosse Não sei o que eu tô falando mais Nós três estávamos em Nova Orleans Já tá no Nougatop Nova Orleans é muito bonito E decidimos fazer tatuagens iguais de pintinhas Achamos ela um estouro Ah, véi Tá bom Não é tatuagem de bêbado É tatuagem de pintinhas É meio esquisito É Você tá pagando o preço mínimo Que, sei lá Costuma ser 100 dólares Sim Mas às vezes são pessoas Que não podem fazer uma tatuagem Ou não quer fazer uma tatuagem Uma pintinha Tá, é de bêbado Não faz muito sentido Faria logo uma tatuagem mais bonita Mas cada um sabe o que faz Dá licença Cada um faz o que faz Que isso Que monte estranho Cara O sapo tá numa Não é bicicleta É numa Monocicleta Monocleta A roda tá toda torta Os traços estão estourados Aham Perereca Sapo O que seja isso aqui Mini dinossauro Tá muito esquisito E só tem um braço Um braço tá curto Sei lá Algo mais ou menos assim Tá muito feio, véi Meu Deus Eita Alguém é fim de jogar Jogo da velha Fazer o tatuagem Jogo da velha Não é uma péssima ideia Eu já fiz a tatuagem Jogo da velha E não feio apenas Uma, duas, três vezes Eu já fiz bastante isso Mas Tá muito ruim O traço tá muito O traço não tá estouradinho O traço está muito estourado E as duas linhas laterais Estão totalmente falhadas Ou seja Além da galera ficar bêbada E tatuar o que não sabe Ou que não quer Ou não pensa antes De fazer a tatuagem Procura um péssimo tatuador Isso que eu não entendo, véi Você vai ficar bêbada E vai tatuar É Tá bom Tem explicação Que no caso Se você tiver bêbada E procurar um bom tatuador Ele não vai fazer E aí ele procura um mau tatuador E aí o mau tatuador Faz um negócio desse E aí Tem explicação Tá bom Quando você tem 17 anos E acha que o uísque e vódica Serão ótimas bebidas Para a sua noite É assim Se beber só o uísque Já é forte Só a vódica É forte também Agora você beber os dois Você quer ficar muito louco, véi Aí o que você faz Pra melhorar? Você vai fazer uma tatuagem Aí eu não sei O que aconteceu aqui Que isso aqui Não tem sentido nenhum, véi O cara resolveu tatuar um pacto Que isso aqui não é tatuagem De lugar nenhum É um coelho De calça jeans Na cabeça Vai ser na cabeça Mano, isso aqui tá muito feio, véi Só tem uma explicação Pra isso aqui A pessoa que se tatuou Também bebeu uísque e vódica Porque tá muito ruim, véi Eu acho que essa daqui É uma das tatuagens Mais horripilantes Que eu já vi na minha vida Isso aqui Não tem explicação, véi Porque tá muito ruim Procura um pastor Um padre Uma rezadeira Alguma coisa Mas não fica com isso aqui Na tua pele Que isso aqui não é normal Essa tatuagem aqui Já se explica Fuck it happens Fuck it Acho que tá escrito errado Enfim, a tatuagem está errada Mas fazer o que, né? É cheat Ah, é cheat happens Tá muito errada, véi Ainda fez um emoji de cocôzinho Parabéns Isso se é tatuagem bêbado Muito bom Bob de O Rei no Pedaço Nossa, velho Como eu tô me sentindo velho agora Porque eu lembro desse desenho E provavelmente Se você tá vendo esse vídeo E você tem menos de 18 Você não lembra desse desenho Mas era muito legal Ih, ó Não é uma tatuagem de bêbado, não Tá meio ruimzinho Tá, mas é melhor do que o fuck it happens, né? Vemos e convenhamos A cara dele tá triste Porque, né? Podia ter procurado um bom tatuador pra fazer Mas a gente já cai naquele ciclo Que se você procura um bom tatuador Estando bêbado Você não vai conseguir tatuar Porque ele não vai querer te tatuar Você já sabe o que eu já falei Mas, meu Deus do céu, véi Que que é isso aqui? Quem faz? Cara, eu não consigo entender Pessoas que tatuam o suvaco Por favor Para de tatuar o suvaco Eu sei que o dia é seu Você faz o que você quiser Não, melhor Alguém que tá me assistindo aí Que é de São Paulo Vamos fazer uma tatuagem no suvaco? Eu não sou bipolar Eu só me deu vontade De fazer uma tatuagem no suvaco agora Eu nunca tatuei um suvaco Eu tatuei há oito anos Eu quero tatuar um suvaco Dá licença Um lembrete permanente De uma fase difícil Que eu bebia demais Surpreendentemente Eu ainda gosto dela É, tá aí Paguei 20 dólares por essa obra-prima É uma das minhas preferidas Só porque é muito ridícula Vocês já viram aquele cachorro? Que parece uma salsicha Então, aconteceu um acontecimento muito errado E um macabra Fez tcharararã com esse cachorro E nasceu isso Porque isso aqui não é macabra E também não é um cachorro salsicha Tá muito ruim Mas se a pessoa gosta, fazer o quê? Tá vendo? É uma das tatuagens preferidas E ela pagou 20 dólares Tá ótimo Tá muito bom Nossa, isso aqui eu não vou nem mostrar Lucas, borra a tatuagem Pra quem tiver curiosidade É um pinto com asas de borboleta Eu não vou mostrar isso aqui Porque senão o YouTube, né Vai censurar o vídeo Mas sim Tatuaram um pinto com asas de borboleta O que o cara queria significar? Que o pinto dele voa? Ele está livre? O pinto dele é livre? Não sei Tem um ursinho bimbo Comendo um cachorro quente na minha bunda Isso aqui é uma bunda? Isso é uma bunda? Porra, mas tem um bundão, hein, velho? Por que você tratou o bimbo Comendo um cachorro quente? É, velho, assim Não vou nem perguntar, né Até porque a pessoa não tá me escutando É uma garrafa Com uma carinha Bebendo outra garrafa Nossa, velho Caraca Isso aqui daria muita tatuagem maneira Se fosse uma garrafa Com carinha Bebendo uma pessoinha Imagina Porque uma pessoa Bebe uma garrafinha, não é? Imagina se fosse uma garrafinha Bebendo uma pessoinha Por favor Vamos tatuar isso alguém? Ia ficar muito legal, velho Eu não tô bimbado Mas ia ficar muito legal Depois de muitas mimosas No brunch De domingo Minha melhor amiga e eu Decidimos fazer tatuagens Complementares de abacate Ih, caiu o abacate Jogamos pedra, papel e tesoura Pra ver quem ficaria com a semente É uma tatuagem ruim? Eu gosto de abacate Vitamina de abacate é muito gostoso Mas tá muito ruim, velho Tatuadores que me assistem Vão fazer o seguinte? Sempre que a pessoa Que tiver bêbada For tatuar Vamos tatuar? Porque se a gente não tatuar A pessoa bêbada Ela vai procurar um tatuador Que não é profissional Pra tatuar E vai ficar esse lixo aqui, ó A partir de hoje Eu vou tatuar bêbados Porque aí, pelo menos Ele faz uma tatuagem bonita Tatuagem de abacate É uma coisa incomum? É Mas podia ficar bonito, né? Ó a bosta que tá Isso me chateia, gente Toca no meu artigo Entendeu? Machuca, fere Tatuagem Ele fez uma tatuagem graça Mas por que ele tá com esse dedão na mão? Ficou um alien bonitinho Mas vem cá Não faz sentido, velho Ele tá com um dedão E ele tá pisando em mato Que parece cabelo Tá muito ruim Mas é tatuagem bêbado, né? E pra finalizar Essa é a tatuagem caseira Stick and Poke Stick and Poke Que meu amigo fez Na minha costela Quando ele estava bêbado Aí, ó Muito bom A melhor coisa que você pode fazer Bebe junto com o tatuador Aonde ele tem material de tatuagem Que aí vai sair isso aí, ó É uma história muito boa, né? Você dá a bebida pro tatuador Bebe E aí vocês não vão lembrar Do que vocês fizeram Parabéns, velho Bom, gente O vídeo já vai ficar por aqui Se você, por acaso Que me assiste Tem alguma tatuagem Que você fez Quando tava bêbado Ou algo do tipo Manda lá no meu Twitter Eu vou ter o prazer De gravar um vídeo Eu sei que vocês têm, velho Para de inventar calosinho Manda pra mim Que eu vou ficar muito feliz E compartilhar com os inscritos aqui Se não for inscrito Se inscreva Deixe seu like E vejo vocês No próximo vídeo de bêbado Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí